Vamos ver esse aqui, você vai se registrar normalmente, vai ter aqui o painel de controle, depois que tu se registrar né, tu se registra, aí vamos aqui pedir a carteira, tu vai botar a carteira, tem até a Exchange aqui, dá o valor tudo aqui, vai dar o valor da moeda aqui, acho que é esse aqui, 396 satoshi, opa, o que que é isso, aí tu vai preencher teu perfil, que eu não vou botar lá tá, mas tu preenche todo teu perfil direitinho, aí vem pra aqui vai ter recompensa, tá vendo, é seu link, tá aqui, a recompensa, aí tu vai fazer essas coisas tudo aqui ó, é só ler o que eles pedem, e vai colocar aqui, vai no Facebook, entendeu, faz o que eles pedem, coloca aqui ó, aí no Twitter, vê o que que eles estão pedindo, tá, e coloca aqui, embaixo disso aqui, vai ter o que que você tem que botar, que é o link, tá vendo ó, fui lá no compartilhe, compartilhei no Facebook, peguei o link do compartilhamento, Twitter, tá vendo, aqui, peguei o link do Twitter, aqui o Indy, né, aí peguei meu, meu link do Indy, o link do Indy, ali vai compartilhamento, e aqui já o link, aí tu vai ver, vai tá escrito no Google a mesma coisa, compartilhe, compartilhe, vão te pedir o link do Google, não é, aqui já não é do compartilhamento, já é do Google, teu nome lá do, tá, aqui ó, Twitter, gostar, né, de, no Facebook, pego o link do Facebook teu, eu boto aqui, Twitter, boto aqui, e atualizo, e esse aqui também vai te pedir o, preencher o perfil todinho dele, tá, é, peço aí pra todos dar uma força pro canal, tá ok, e fui.